A agricultura global tem mudado mais em nossa vida atual do que nos 10 mil anos anteriores. Mas, como toda mudança, há surgido conflitos de interesse. Em nenhum outro lugar, esse conflito é mais pungente do que na história da semente. Neste filme, iremos olhar como a semente tem mudado na agricultura e na nossa cultura, de um elemento sagrado e criador de vida para uma mercadoria poderosa, usada para monopolizar a produção global de alimentos. Este conflito entre agricultores e empresários, entre conhecimento e controle, entre a verdade e a propaganda, encontra-se no coração da história da semente. Once a company starts to see royalty collections from every seed, it pushes its genetically engineered crops to replace the native crops that farmers and peasants have grown over millennia. We don't know what is in the ecosystem. We don't know what we have in it. There's nothing to do with feeding the world. There's nothing to do with tackling some of these huge issues we're facing today. It's about control of the food sector, of the food economy. It's about control of the food sector. It will definitely place safely on the whole way to Heaven. We don't know what we need to do with war and say acomodpering. Começamos a história da semente milhares de anos atrás, em um tempo em que a Terra era coberta com diferentes comunidades, isoladas por montanhas, mares e desertos. Uma grande diversidade de culturas, tradições e línguas evoluíram por todo o planeta, adaptando-se a muitos climas e ecossistemas diferentes. No decorrer dos séculos, as sociedades individuais desenvolveram ideias, cosmologias, rotinas e rituais diferentes, criando uma vasta base de diversidades. Hoje, ainda há comunidades pelo mundo que nos dão uma ideia deste passado ancestral. Todas as culturas tradicionais têm sido baseadas na reconhecimento que a razão mais importante por que estamos aqui na Terra é a papel de nosso papel em mantém a vida em sua diversidade. Porque a árvore contém a vida, a árvore tem sido central para reproduzir a cultura da vida. E se você olhar para os rituais na África, na África, na América Latina, cedas at the center of it. E se você olhar para a árvore, você alcançou, oi, 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 oi. Oi, 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 eles eles eram e os rarizam e eles eram perfeitos que eles eram. Eles não tinham uma família, eles eram de casas. Eles eram de casas mais importantes, porque eles eram de casas, eles eram de casas, e eles eram de casas. À medida que os nossos ancestrais se diversificaram, o mesmo aconteceu com suas sementes e, desta forma, os seus cultivos. Muito antes de Darwin articular a sua teoria da evolução pela seleção natural, homens e mulheres por todo o mundo estavam praticando este mesmo processo. Replantando as sementes mais bem adaptadas para o ambiente específico delas e tornando-se, desta forma, parte do processo da mudança evolucionária. No centro desta mudança estava a semente, que, a cada ano, seria colhida mais uma vez e poderia ser armazenada, dividida entre todos e cruzada com outros tipos. Nós somos os herdeiros desta rica biodiversidade global. O que mais nós nos observamos a sementes e biodiversidade, o mais nós nos percebemos que o nível de inteligência em sementes e em sementes e o que os agricultores têm feito por trabalhar com a sementes nos fazemos não apenas o nível de biodiversidade, mas o nível de qualidade de comida, o nível de nutrição. O que o crescer nos parece que os exercícios? A gente não sabe que não tem um alimento que é um alimento para o que é um alimento. Farmers breed for resilience. E, portanto, eles breed for cooperativa. Eles não são uma alimento. Eles sabem que devem ter muitas alimento porque o clima muda. Eles sabem que devem ter muitas alimento porque as necessidades de nutrientes são diversas. A produção da comida e tradição para a maioria da humanidade tem que se concentrar em avançar a diversidade biológica. Na virada do século XX, a agricultura começou a contar com a tecnologia, forçando as pessoas para fora de suas terras e para as cidades, na medida que as habilidades tradicionais e de trabalho estavam gradualmente sendo substituídas pelo maquinário moderno. Mas, na medida que a Europa se envolveu em duas guerras mundiais, as químicas produzidas para a guerra estavam no caminho para mudar a face da agricultura. Com o mundo preso em conflito, novas químicas começaram a ser produzidas em grandes quantidades. E, uma vez que a paz retornou, as empresas que produziam estas químicas precisavam criar saídas alternativas para os seus produtos. Ao realizar pequenas alterações, os explosivos e agentes neurotóxicos foram reformulados como fertilizantes e pesticidas. e a agronomia química encontrou seu caminho para as fazendas de todo o mundo. A agronomia química, a agronomia química, não é capaz de ser produzidos. Ém A agronomia química, Existe encontrou um pequeno, a tecnologia de combustível. É de forma, é muito inteligente. Com a importância de consumidores e gorgia. é quase um fato e um tipo de consumidores. Em um momento dado, os suelos começaram a eroscionar, a desgastar. Nós dizemos que se tornaram drogadictos, que se tornaram dependentes desses fertilizantes. A Patalaisa foi criada na Season A. A Season A foi criada na Patalaisa. A Patalaisa foi criada na Patalaisa. Na medida que os campos foram mecanizados e o uso de químicas aumentou, a história da semente também estava prestes a mudar. Ciclos naturais de armazenamento e compartilhamento de sementes, os quais mantiveram interesses econômicos à distância, foram desafiados por uma nova descoberta em reprodução de sementes. Novas sementes híbridas, cruzamentos endogâmicos de duas plantas da mesma família, produziram sementes de primeira geração geneticamente ricas, mas que iriam perder a vitalidade rapidamente, na segunda ou terceira estação. Este processo natural de colapso híbrido significava que os agricultores não mais se beneficiavam do replantio de suas sementes. Em vez disso, eles tinham que comprar novas sementes a cada estação. Isto permitiu que corporações internacionais privatizassem e controlassem os lucros das sementes. Em 1960, estas corporações começaram uma proliferação mundial das suas sementes. Reconhecendo a agricultura global como um mercado não explorado e altamente lucrativo, eles partiram para, na verdade, privatizar o sistema de alimentação do mundo. Agricultores ao redor do mundo deixaram em massa os tradicionais sistemas de plantio, comprando o sonho de maior produtividade, menos trabalho e mais dinheiro. Monoculturas como o chá e o café começaram a substituir espécies de culturas indígenas, e a agricultura de subsistência, da qual sobreviviam comunidades locais, foi substituída por estas novas monoculturas para exportação. Com o aumento do consumo global de alimentos, os agricultores tradicionais foram sendo seduzidos para dentro deste sistema, apesar de ver os custos de produção aumentar dramaticamente, na medida que novas sementes, fertilizantes e pesticidas tinham de ser comprados para cada nova estação. E eles descobriram que suas novas culturas estavam sujeitas a imprevisíveis mercados internacionais. Estes agricultores adotaram, inadvertidamente, um sistema o qual estava provando ser menos resistente, menos sustentável, mais caro e, no final das contas, mais prejudicial para a sobrevivência deles. Dese' sevenidos-nos inimigos a half-eis comparável sne memories a ha assumptions e a unidade sagrav, e, no final das contas, ou seja, or hypothesis, ou techno ou desempenhar ouuds fal oval What do you think are the consequences of replacing many different varieties of crops, food crops actually, with a single crop that you cannot eat? I think the real concern is that there is an increasing corporate control of the seed chain and increasingly that means that a very small number of people are having a massive influence over the way in which farmers are able to farm, traditional practices of saving seed are now under threat and what that does essentially is to put corporate profit ahead of the ability of farmers to feed themselves and their communities. The pieces are linked together in two intertwined chains forming a framework like a long spiral staircase. And in this molecule you have an essential quality of living matter, the ability to reproduce, to make copies of itself. And of all the molecules known for chemistry, only DNA and its relatives have this ability. In 1953, a descoberta da hélice dupla do DNA por Watson e Crick estabeleceu o cenário para um dos avanços mais rápidos da ciência. A engenharia genética, a habilidade de mover genes entre células, organismos e espécies tornaram-se rapidamente viáveis. Na agricultura, as possibilidades de tal engenharia apareceu sem limites. Altos rendimentos, maior resistência a secas, melhor sabor e uma maturação mais rápida. Mas quando esta nova tecnologia surgiu, um forte debate sobre sua ética a acompanhou. Enquanto isso, o papel mais significativo desta nova tecnologia não estava sendo decidido no campo, mas no tribunal. A Constituição da União Europeia dá ao Congresso o poder de passar leis relacionadas com patentes, que dá ao seu proprietário certos direitos para uma invenção. Aqueles incluem o direito de manter outros de fazer, usar, vender ou oferecer para a venda a invenção que é descrito na patente. Leis de propriedade intelectual já declaravam que patentes poderiam ser reivindicadas em invenções novas e comprovadas. Mas, em 1995, a Organização Mundial do Comércio propôs uma mudança radical na lei internacional. Sob pressão das corporações globais, eles passaram uma lei pela qual micro-organismos e processos microbiológicos já existentes na natureza poderiam ser patenteados. Sob esta nova lei, uma semente poderia ser geneticamente modificada para conter genes particulares, os quais poderiam ser, então, patenteados e tornar-se propriedade privada. As far as the seed is concerned, this leap, in terms of property rights on life itself, is the most serious threat to seeds of diversity, seeds of freedom that are in the hands of pests. Um ano depois, a gigante da agroquímica, a Monsanto, produziu a primeira cultura GM nos Estados Unidos, a soja Roundup Ready, a qual foi rapidamente seguida pelo milho e canola GM. As sementes geneticamente modificadas continham uma nobre característica ímpar. Elas foram modificadas especialmente para resistir aos efeitos tóxicos do herbicida químico Roundup, o herbicida mais vendido da Monsanto desde os anos 80. Para colocar em um gene para resistência herbicida, você agora tem uma monópolis sobre a química, e também sobre a seed que está relacionada com a química. São empresas químicas primeiro, mas são empresas químicas segundo. Se você pode controlar a seed, você pode controlar o profito de crescer comida. Você cria uma monópolis quando você oferece seeds, que foram engenheados para ser resistentes aos pesticidas que são usados nessas seed. O efeito disso é que estamos vendo um uso muito maior de pesticidas, que é uma das coisas que a GM deveria estar tratando. Vinte anos desde que o primeiro produto GM entrou no nosso mercado, e as promessas de pesquisas imediatas permaneceram irrealizadas, a tecnologia Roundup Ready domina o mercado de produtos GM nos Estados Unidos. E agora a história da semente irá retornar aos tribunais, já que ficou claro para o mundo as completas implicações da lei de patentes. Eu nunca me esqueço quando minha esposa e eu deixamos a porta aqui, a porta da frente. Minha esposa voltou e disse, eu espero a Deus que eu tenha um rosto em minha cabeça, hoje em dia, quando eu vim para casa. É o que perto que nós tínhamos perdido tudo. Nós tínhamos colocado tudo na linha. E eu me sinto orgulho para os agricultores que não tiveram essa oportunidade, e eu tenho perdido as nossas agriculturas, cemocas deles. O agricultor canadense Percy Schmeiser havia cultivado canola, armazenado e reproduzido a semente por 50 anos. Mas em 1998 descobriram que algumas de suas sementes continham o gene Roundup Ready patenteado. Sejam as sementes que sementem do seu agosto, a polícia que sementem do vento ou de beijos, se isso acontecer, você não vai mais viver suas sementes para as plantas, eles imediatamente, sob a lei de patente, sejam a governança da corporação. Percy foi levado ao Tribunal Federal do Canadá por violação da patente. Sua defesa, segundo a qual a presença da genética modificada foi acidental, foi rejeitada pelo tribunal e, em 2000, ele foi declarado culpado. Nós não tínhamos recorde de nós jamais obtendo as sementes ou comprando as sementes, mas eles disseram que porque o nosso agosto agrou e nos contaminou, não deveríamos ter usado as sementes. Nós deveríamos ter usado. Bem, isso é completamente impossível. A sementes de canola, se é alterada genética ou não, ou orgânica, ou identicamente, a mesma coisa que você faz testes de DNA. Até o momento, mais de 140 agricultores nos Estados Unidos foram processados por violação de propriedade intelectual relacionada às sementes. Milhares mais foram investigados pela chamada pirataria de sementes. O que nós deveríamos fazer com as sementes? As sementes devem ser plantadas, multiplicadas, usadas, adotadas, etc., etc. Isso é exatamente o que não é permitido pelo mindset corporal. As corporações vendem a sementes ou licençam-nos para usar a sementes de forma específica, na forma que eles estão interessados de usar. Com a controlação da sementes, você controla o agricultor. Com a controlação da agricultura, você controla todo o sistema de comida. E essa é o legado da genética na agricultura. Hoje, o mercado GM se espalhou pela América do Norte e se estabeleceu na Argentina, Paraguai e Brasil. E agora, na Índia. Enquanto a indústria GM reivindica estar aumentando e melhorando vidas, mais e mais agricultores estão relatando novos inesperados problemas. No estado indiano de Gujarati, centenas de milhares de agricultores foram persuadidos a cultivar algodão BT, geneticamente modificado, uma cultura que produz seu próprio pesticida. Eles descobriram que, com o tempo, as pragas desenvolveram uma resistência própria à cultura. O aumento destas super pragas tem forçado os agricultores a usar pesticidas cada vez mais fortes. Em vez de controlar as peças e as peças, você está obtendo super peças e super peças. Então, mesmo no domínio de controle de peças e peças, a tecnologia está falhando. Com o aumento no custo das sementes, fertilizantes e pesticidas, muitos agricultores têm sido forçados a dívidas cada vez maiores. E a expansão do algodão GM tem sido ligada a um trágico aumento de suicídios entre os agricultores na Índia. Na Argentina, milhares de pequenos agricultores têm sido forçados a deixar as suas terras, não podendo competir economicamente com as fazendas de monoculturas altamente mecanizadas. Muitos agricultores que não usam a genética modificada descobrem que é impossível evitar o herbicida Roundup trazido das terras vizinhas pelo ar e veem as culturas deles e a sua sobrevivência se deteriorarem. E com este êxodo em massa de agricultores de suas terras, a diversidade agrícola tem diminuído ainda mais. Culturas tradicionais têm sido substituídas. O uso de herbicidas aumentou dramaticamente. E conhecimentos aprendidos duramente e sistemas de agricultura têm sido forçados ao abandono. Com a falta de diversidade, você perdeu sua segurança. Porque a diversidade é synonymous com a segurança. Isso também significa melhorar a vida. Isso significa melhorar a nutrição. Isso significa melhorar a divisão de trabalho. Tudo isso seria perdido em uma criação. Nós temos que perceber que diversidade significa sobrevivência. Diversidade significa ser capaz de continuar a produzir, ser capaz de continuar a ser um agricultor. E sem isso, acho que é muito importante perceber que simplesmente não serão capazes de produzir o comida que precisamos, se permitir que esse tipo de diversidade seja mais erudida. Por trás do incentivo mundial pela genética modificada e sua emergência em novos países na África, Ásia e América do Sul, uma mensagem tem sublinhado este progresso. Que o mundo em desenvolvimento está tendo dificuldades, está empobrecido e é incapaz de alimentar a si próprio, mas a genética modificada pode dar uma viravolta em seus destinos ameaçados. Os povos agricultores estão lá fora, não são muito eficazes, e eles têm esses antigos e eles precisam ser mais produtivos, e então os problemas com o comércio no mundo estão sendo resolvido. Esse mensagem não é baseado em férias. Nós estamos preocupados com os caros de pessoas em África. Nós estamos preocupados com os caros de pessoas em Ásia. Deixe-nos ser honestos sobre isso. Nós estamos preocupados com os interesses financeiros de essas empresas. Nós estamos preocupados com qualquer propósito público. Não tem nada a ver com a alimentação do mundo, não tem nada a ver com a lidar com esses problemas que estamos enfrentando hoje. É sobre o controle do setor da comida, da economia. Mas, na verdade, tudo se trata de um controle para impedir que os campesinos tenham suas próprias semeiras e, ao mesmo tempo, que há uma erradicação do que é a produção independente de alimentos. Eles querem ser as corporações que têm a produção de alimentos em suas mãos. É porque a engenharia genética está sendo trazada pela indústria agroquímica, toda a indústria agroquímica, que está interessada em manterem suas vendas agroquímicas de herbicídios e pesticídios, enquanto também estabelecendo um controle de monopoli sobre a árvore, onde a engenharia genética tem ido em uma direção totalmente errada em relação à agricultura. a agroquímica está preocupada. Hoje, a semente e a indústria agroquímica têm estado sobre o controle de algumas empresas-chave. Corporações de semente híbrida, como a Dupont, Singenta, empresas agroquímicas, como a Baia, BASF, e a gigante da genética modificada, a Monsanto. Dentro deste centro concentrado de poder, não só encontram-se lucros enormes da produção de sementes, mas também a decisão de fazer e ratificar uma agenda, que irá, no final, estabelecer o legado do nosso sistema global de agricultura. Neste futuro, culturas e diversidade de sementes irão ser levadas à lixeira da história. A um custo que nós estamos apenas começando a compreender. A agroquímica e a indústria da genética modificada regularmente reivindicam que uma ecoagricultura de pequeno porte é atrasada e ineficiente. Mas a realidade é que, apesar das constantes pressões que enfrentam, são estes agricultores que alimentam 70% da população mundial. Estes tradicionais sistemas de agricultura usam menos terra, menos água e poucos recursos. Eles cultivam alimentos saudáveis e nutritivos e estimulam uma maior diversidade de culturas. Eles protegem os solos, a água e os ecossistemas. E eles estão demonstrando ser mais resistentes em face da mudança climática. São estes métodos de agricultura que podem nos mostrar o caminho para a frente, para uma segurança alimentar real. Os sistemas ecológicos, localizados, biodiversos, são os que realmente estão proporcionando comida, nourrimento, saúde e alegria para as comunidades locais. Nós precisamos descentralizar nosso sistema de alimentação. E se devemos descentralizar nosso sistema de alimentação, descentralizar nosso sistema de alimentação, descentralizar a providão, a soberania de soberania deve ser muito central para a soberania de soberania. Eu os escolheri para o futuro, são como um orgulho do que vocês possam produzir um almoço xe. e perdemos o futuro, o futuro de todos, o futuro de nossos filhos. Então, agricultores em todo o mundo estão se juntando e trabalhando para a soberania alimentar, o direito para as pessoas produzir suas próprias alimentares culturais. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu não acho que o público deveria mais desistir o potencial de poder que eles possam usar. Quem pensava que o Murdoch e o News Corp. poderiam ser levado por uma sensação de desigualdade. Eu acho que se temos uma debate mais grande em público sobre o tipo de agricultura que queremos, e o tipo de práticas e técnicas de algumas grandes corporações, nós podemos apenas ter esse tipo de desigualdade, e, espero, um sistema de longo prazo que seja melhor para as pessoas e o planeta. Se olharmos para o modo ancestral, nós encontramos a solução para reabrir o que foi destruído. F1 hmm F1很mo F2 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 Amém. 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 Amém.